O que? O sapinha não dói O sapinha Vai, camurote Com os braços do obrinho Com os dedos pra frente Se desce, vem devagarinho Dá uma sembradinha E só vem devagar E te bata maluquinha O sapinha não dói O sapinha não dói O sapinha não dói O sapinha não dói O sapinha O sapinha não dói O sapinha não dói Esse é o caselo com foca O alvo capomeca Com visando com a cozinha Maluquinha ou papomeca Esse é o caselo com foca O alvo capomeca Com visando com a cozinha Maluquinha ou papomeca Vai, camurote Com os dedos do obrinho A gente tem que pagar Não, 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 não Não, 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 não O alvo capomeca 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 Tchau.